Bem amigos do Tube, estamos aqui de volta com o Super Mario Bros da Lost Levels Já chegamos aqui no mundo 7, caralho, já tem ventinho, de novo Nossa senhora, vai ser tensa essa fase É fase de só ventinho, pelo visto Não para Mergulhei na água, não dá pra nadar nessa água Que merda Ah, vamos lá, vamos tranquilamente aqui Já sei que tem ventinho agora, então É só tomar cuidado Falar é fácil né, mas... Ai ai Tomar cuidado aqui O ventinho empurra, empurra nas horas mais inoportunas Oi, 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 oi O cara tá geral aqui Ah, mas... vai se fuder, ó... Da onde vem o peixe Vamos embora Vamos montar essas caras aqui Ah... Vou subir por aqui que é mais seguro Não vou andar... Não vou andar... Lá por baixo nem ferrando Vou tentar aqui... Tentar, 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 tentar... Pá... Agora eu consegui Agora eu vou conseguir Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Uma estrela! Ah, ah... Vem em mim, vem em mim, vem em mim Vem em mim, agora seus putos Vem em mim Venham, 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 venham Venham, venham, venham Venham, venham, me encarem Ah... Tá pensando o quê? Porra Ai, meu Deus Pensei que eu ia levar um tiro Na... Na cabeça ali Pensou? Ai, uuuuuh, ai, 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 ai Até que foi rápido Nossa, se eu cair, isso iria ficar muito puto Talvez eu nem continuaria gravando isso Quer dizer, eu continuaria assim Que ia ser engraçado Eu morrer logo no final Enfim Ah, cogumelo Como eu te queria Ah, não dá Um bônus Hum, ele vai a lugar nenhum É, ele me levou agora Caralho Eita porra Esse babaca vai ficar atacando esses espinhos aqui Vai atacar nada Hum... Meu Deus Vou embora Ai, desmovo ele aqui Ai... Caralho Calma Não... 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 Vai ser... Não vou falar Deixa eu falar Agora... Agora eu vou ver... Agora eu vou ser mais esperto Ah... Entrar aqui na fase bom... Eu acho que... Eu acho que aquela fase é tipo aquela outra do mundo 5 né Que você vai pro final e volta pro início Eu sei que vocês não entenderam, mas... Bom... Se vocês acompanharam... Pestaram... Ah... Por que que eu vou apertar o culo na bola aqui, cara? Tch... Um salto espetacular, cara? Eu nem tô bravo por ter morrido Porque porra... Aquela jogada foi... Nossa... Foi... De mestra Pula, 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 pula... Ai, 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 ai... Caralho, cara... Ah, peguei o culo na última pixel ali em cima Tch, da puta! Caralho! Tô pensando que ia cair na frente dos caras. E morrer, né, claro. Agora foda-se! Agora vou ter que pular em cima dele aqui. Ai, 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 ai. Já era de se esperar. Tá bom, vamo lá de novo. Agora vou pegar o cogumelo, vou pegar o cogumelo rapidinho. Ai, ai, ai. Sobe, sobe, sobe. O segredo aqui é não perder o cogumelo. Pelo menos não tão cedo, né? Que nem as vezes que eu tô perdendo aqui de bober. Olha lá. Tá acumulando bicho. Deu nessa merda aí que cê viu. Pô, assim eu não gosto de jogar. Enfim. Cai aqui. Plataforma. 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 Passaðe. Tá bom, de novo. Ai. Que é isso, que é isso? Sem comentários. Vamos entrar de novo, colomelo, vem colomelo, vou subir aqui, agora vou entrar aqui no bônus, desce Luigi, vai, vamos entrar aqui no cano, nossa cara, por que, cara, por que que eu perco assim, alguém me explica, ai, 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 que que eu, que que eu pulei cara pra lá, Ah, nem eu consigo explicar essas jogadas de merda que eu ando fazendo, ai, 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 ai É uma hora de se esperar né, é um caminho de... não sei se vocês entenderam Vamos ver a câmera aqui, é uma fase de caminho certo e caminho errado Ah, agora acho que dá pra pegar a flor Não dá pra pegar a flor não Tá doido? É, vou ter que ir assim Acho que até dá, mas acho que tem que fazer uma jogada muito louca Eu não tô afim de fazer jogadas muito loucas, porque o jogo por si só já é muito louco Ai meu Deus do céu Vamos de novo Vou tentar fazer uma jogada muito louca agora, pra ver se eu consigo pegar a flor Já pensou se a plataforma sumisse ali na água? É mesmo Ia ser digidinho Ah, fora do meu alcance É, acho que é só o cogumelo mesmo Nem com o Luigi dá pra pular lá em cima Nem com o Luigi dá pra pular lá em cima Imagina com o Mario, tadinho Ah, vamos lá Ah, vamos lá Caralho Speedrun essa porra Mentira Eu faço jogadas espetaculares pra morrer de uma forma tão besta no final É foda Um bônus ai Não quero nem saber das maiores Quero saber de passar logo Fiquei Porra Tão um tempão já nessa fase Porra Ai caralho 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 Ai, já tá aqui Já voltou Pelo Pensei que ele ia me pegar Men Dar um rasante ali na minha cabeça Lá Que tu vai voltar Eu to, eu to ligado Eu sei que ele vai voltar Olha lá, olha lá, olha lá, filha da puta Ah, chegando devagarinho Olha Olha De mansinho Não Não Vai vir aqui não OUJAAA Eita! Não! Não! ...tá errado isso? Olha como é que eu tô! Ai, que escroto! Ai, errei! Caralho, era pra eu pegar a flor, né, mas tudo bem, a gente releva, mas vamo lá. Ah, meu, eu morri, se vai mais um continue, tá foda, essa fase tá sinistrinha, tá pior pros castelos, inclusive, eu acho que eu não fiquei preso tanto tempo assim numa fase só. Se eu não me engano, uma vez até me encaixando no mundo 4 lá, mas esse aqui, esse aqui tá digidinho. Tentando dar margem pro lá que tu fica voltando? Não, eu tenho que avançar logo, se ficar parado aqui de bobeira ele volta, aí vai me atrapalhar. Ai, fodeu, olha lá, ele ali. Cuidado, cuidado. Vai ter que subir ali. Agora tem que subir ali. Pula, 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 pula. Ai meu Deus, que alívio. Caralho, até que enfim. Tava começando a ficar preocupado já. Ainda vem grandão. Ventinho, mola verde, não é coisa boa, acredita. Pode parecer fácil, porque você fica lá em cima, mas não, porra nenhuma. Olha lá. Fase de ventinho é uma merda, gente. A mais mala vez que tu não sabe onde é que tá. Caralho, matei o cara sem querer. Ih, agora... Ui. Ui. Meu Deus. Caralho. Eu vou cortar aqui, cortar aqui. Nossa, caiu em cima do copo, graças a Deus. Quando eu tivesse caído em cima dele, eu teria caído direto ali na bíblia. Ah, meu Deus, eu caí. Tá vendo como essa fase vai ser difícil pra caramba? Será que ninguém acredita em mim? Ai, mais uma, mais uma. Será que dá pra passar direto uma? Acho que não. É, deu não. Só pra testar mesmo. É, deu não. É, deu não. Nossa. Tem, tem a ligeira sensação disso. Quer ver, ó. Olha lá. Sabia. Então não é tão difícil assim. É só não ser enganado pelo ventinho. O que eu acho tá de boa. O que será que tem ali? Algo melo. Algo melo. Que legal. Hum, caiu. Tudo bem. Mas é melhor do que eu mesmo caí. Ai. Deus. Deus. Por favor. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Eu vou ou fico. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu fiquei com medo disso. Opa. Pera aí. Tô no checkpoint. Cadê o vento? Cabou o vento. Não. Mentira. Ele tá aí ainda. Merda. Que pulo ridículo. Vento filho da puta. Agora vai. 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 Vai dar merda. Caralho. Acho que dá para passar direto agora. Porque eu fui rapidinho. Ah. Deu. Eu vou pular um. Graças a Deus. Vai ser dificil pra caramba. Parar certinho. Ah porra avancei demais, não era pra eu ter feito isso, opa dá pra passar um ali ó, dá pra pular aquele, uuuh, calculei errado na hora do puro, bosta, isso dá, uuuh, deixa que dar de novo, opa agora deu certo, ficar aqui no centro, ah, vai, vai, jogo vai dar o cu, ai ai, pera ai, vai que eu dou uma bolada ali, uma cabeçada nele, ia ser muito legal, nossa, que luta pra ficar em, vou ficar aqui, to nem ai, to nem ai, rapaz, que perigo, é, não deu, acho que aqui é o checkpoint, ah, vai, 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 porquê não pula cara, ah, ah, não pula de novo, ah, não quer pular, pula, ah, não, eu vou acabar berrando aqui, vai dar merda, ah, to morrendo tanto que eu já to até anestesiado de emoções, Tanta merda com essas frases, sabia que não devia ter gravado um jogo desses, ah, não vale a pena cara, vamos lá, de novo, de novo, agora vamos sério, 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 agora pula direito, pula direito, pula direito, calma, calma, aí, calma, 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 aqui, 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 aqui Não! Caralho! Difícil, cara! Agora eu vou direto, vou direto, vou direto, vou direto! Não, não, no final! Ah, meu Deus! Quem estiver assistindo já deve estar de saco cheio de ver, porque esse é o vídeo, agora sim, esse é o vídeo mais longo de todos, com certeza, e olha, é o mais longo, e não é teu castelo ainda, hein, para completar esse mundo, então, minha gente, não esperem que eu vou terminar logo, Hum... Ai, caralho... Devagarinho... Uh! Ah, estou com medo, estou com medo de avançar... Nossa! Onde eu vou parar? Ah... Eu vi o Luigi caindo lá, não pude fazer porra nenhuma... Ah, ah, ah... Ai, ai... É, agora dá para ir, agora dá para ir... Opa! Fica aqui... Ah... Vai dar um cu, caralho... Ah... Ah... Vou cair aqui... Vai ficar mais seguro... Acho que agora vai... 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 Aqui é o final, né? Pelo amor de Deus... Véi, na boa... Final, 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 final... Ah... Não é final... final agora, hein? Pelo amor de Deus Nossa Acabou o vento E agora? Caralho Caralho Nossa Senhora As 2h45 da madrugada Finalmente Consegui o feito de passar Na fase do ventinho da Mola Verde Pra nunca mais vê-la Puta que pariu Agora chegamos no castelo Não sei o que está A plataforma escondida aqui Caralho Caralho Calma Vamos nos precipitar Agora Será que é fase de caminho? Não, não é Não tem pra pita Ih, rapaz Eu lembro disso Eu lembro Eu lembro dessa fase Essa fase é muito intensa Por causa Desses trechos aqui Nossa Senhora Vai ter um Que tem que passar direto Hum Esse aqui são molezinhos Porque Fica encostado Mas os outros Mas os outros Hã? Tá de Tá de caô Oh, então eu me enganei Não era isso não Bom, mas foi tranquilo Calma Calma Bowser 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 Fica quieto Não Te enganei Filho da puta Ganhei Não demorou Mas chegou Falou Valeu meus amigos Vejo vocês no mundo 8 No mundo final Do jogo regular Em té Tchau Tchau